Pessoal, vamos falar sobre a Copa do Mundo, né? A Argentina ganhou a final, é tricampeã do mundo só com 52 anos de atraso em relação ao Brasil. Parabéns aos irmãos argentinos, a los hermanos argentinos, né? Muito bom, realmente foi um jogaço esse da final da Copa. Vamos falar sobre isso porque, lógico, tem visão libertária sobre isso. Tem uma coisa da ética libertária que dá pra gente falar, né? Essa notícia não foi sugerida por ninguém, eu que trouxe aqui pra gente. Eu gosto de futebol, vocês sabem, de assistir futebol, de jogar, eu não sou muito bom, não. Mas eu gosto de assistir futebol, acabei de ver a decisão e realmente foi um jogão, viu? De qualquer forma, eu agradeço a todo mundo que sugere notícias aqui no nosso site. Se você quiser sugerir uma notícia pra gente, é só ir no nosso site, htps2.2 barras ancap.su. Você cria uma conta ali, escolhe o seu nome engraçadinho pra gente falar aqui. Era pra ser um pseudônimo libertário, né? Mas o pessoal preferiu usar como nome engraçado, não tem problema, faça o que você achar melhor. E aí você pode sugerir notícias, é só botar o link da notícia e se for uma notícia interessante eu vou acabar falando aqui, né? Mas vamos ao jogo então, né? Vamos à notícia. Obrigado aí a todo mundo que sugere as notícias e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo também. Se você gosta do nosso conteúdo, não esqueça de deixar o seu like e de se inscrever aqui no canal, né? Pois bem, que jogão, hein? Vamos combinar. Olha só, poucas Copas do Mundo tiveram um último jogo tão movimentado com tantos gols. 3x3 terminou a prorrogação. Uma coisa impressionante. A Argentina começou o primeiro tempo parecendo que ia ser fácil, né? Fez logo dois gols. O primeiro gol foi um pênalti meio questionável ali. O pessoal ficou meio na dúvida se foi pênalti ou não. Mas de qualquer forma, o juiz marcou, o VAR disse que era e aí pronto, né? O Messi não tinha nada a ver com isso. Foi lá, marcou o gol. Logo em seguida, o segundo gol foi o de Maria, né? Logo em seguida, outro gol do de Maria. E a Argentina estava sobrando em campo. Sinceramente, no primeiro tempo, a França parece que desistiu de jogar. Estava assistindo o jogo, assistindo os argentinos ir para um lado e para o outro, né? Muito nervosos, não conseguiam trocar passes e coisas. Erravam até saída de bola. Erraram tudo, né? Mas aí, no segundo tempo, a história foi outra. Depois do intervalo, a Argentina, como era esperado, começou a segurar resultado. Teve chance de fazer o terceiro. Teve um momento ali que tiveram chance de fazer o terceiro gol, mas não fizeram, né? E aí, a França começou a crescer no jogo. E, rapaz, em dois lances de novo, eles foram lá empatados. Teve um pênalti para a França. Dessa vez, o pênalti foi inquestionável, realmente. E o Mbappé foi lá e bateu e ganhou 1x0 para a França. Aí, eu já vi, pô, o negócio vai mudar, né? Agora, com a França já com um golzinho, já só falta mais um para jogar para a prorrogação. E, de fato, logo em seguida, o próprio Mbappé também fez o segundo gol da França. Então, assim, fantástica coisa, 2x2. A França ainda teve várias oportunidades de marcar o terceiro gol também no tempo normal, né? Se marcasse ali, ia ser difícil. Porque aí, o que aconteceu? Depois que a França fez esses dois gols, aí foi a Argentina que desestruturou. Parece que os argentinos que não sabiam mais o que fazer com a bola, como fazer e coisa e tal. E aí, acabou terminando o tempo do jogo, veio a prorrogação. E a prorrogação, de novo, a história se repetiu, né? Na verdade, a prorrogação não foi um domínio tão grande da Argentina, mas a Argentina foi lá e fez o gol dela. E estava todo mundo achando que agora, pronto, ganhou. Agora vai ser da Argentina, 3x2 na prorrogação e coisa e tal. A França foi lá e fez mais um gol também. Caramba, bicho. Eu falei, putz, esse pessoal está com... O Messi de novo fez da Argentina e o Mbappé fez outra vez para a França. E no final das contas, terminou 3x3 e fomos para os pênaltis, né? E aí, nos pênaltis, realmente a França está precisando treinar mais pênaltis, né? Alguma coisa a gente viu ali... Eu até achei que a Argentina ia sofrer a maldição do Brasil, né? O Brasil, naquele jogo com a Croácia, chegou a fazer 1x0 com a Croácia na prorrogação. Ou seja, era só o pessoal segurar a bola. Não precisava fazer nada, não precisava atacar. Segura a bola, segura o jogo, né? Mas, no entanto, a Croácia foi lá e fez o gol. E a Argentina também, a França, acabou fazendo o gol também na prorrogação e foi para os pênaltis. A diferença, no final das contas, foi realmente a capacidade do goleiro argentino de segurar a bola, de segurar a pênaltis, segurou algumas vezes. E os argentinos que bateram pênaltis bem melhor, né? Na verdade, deixa eu retirar essa última frase que eu falei. Não bateram bem, não, tá? Teve alguns cobradores argentinos que chutaram no meio do gol, chutaram relativamente devagar a bola. Mas o goleiro francês não conseguiu pegar essas bolas, acabou caindo para o lado. A bola, se ele tivesse ficado parado ali no segundo gol da França, no segundo gol da Argentina nos pênaltis, se o goleiro tivesse ficado parado ali, ele pegava a bola. Mas ele caiu para um canto, a bola entrou. Mas no final das contas, o goleiro argentino pegou mais do que o francês. O francês chegou a errar um pênalti, chutar para fora. Realmente aí não tem jeito, né? Aí não deu outra. Argentina na frente. Argentina ganhou por 4x2 nos pênaltis. E comemoração enorme dos argentinos. Eu vou ser sincero com vocês, né? É lógico, o Messi merecia essa. O Messi é um jogador da qualidade dele. Não ter nenhuma Copa do Mundo realmente era um absurdo, né? E ganhou a Copa do Mundo dele. Muito merecida essa Copa do Mundo do Messi, né? Agora, aí você tem outras coisas também, né? Você pode ter certeza. O pessoal na Argentina está comemorando muito. Tricampeão do mundo. Não é para qualquer um, não, hein, galera da Argentina. Tricampeão é um clubezinho bem exclusivo ali. É Brasil, Alemanha, Itália e agora Argentina, que já tiveram 3 Copas do Mundo. A primeira do Brasil foi em 1970. Os argentinos estão 52 anos atrasados em relação a gente para virar tricampeão. Mas não tem problema, não. Ainda é um título muito bom. Ainda estão na frente do resto do mundo, praticamente todo aí nessa história, né? E qual a implicação disso aí em termos políticos? Isso tem uma implicação política, sim. Você pode ter certeza que o governo argentino vai usar muito essa vitória argentina. Porque por mais que a situação lá esteja terrível em termos econômicos, inflação altíssima e coisa e tal, uma coisa que é realmente uma anestesia para a população é esse negócio de Copa do Mundo, né? O pessoal fica meio anestesiado com isso daí. Certamente a comemoração lá em Buenos Aires vai ser muito grande. Vamos falar sobre isso durante muito tempo com justiça. É um feito isso, ainda mais um jogo desse tipo. Um jogo totalmente eletrizante. É engraçado, né? Que eu sigo muitas contas estrangeiras, até por conta de cobrir a guerra lá. E aí os americanos falando assim, pô, eu não sei o que está acontecendo não, mas está muito emocionante essa partida. Não de brincadeira, lógico, né? Mas realmente lá nos Estados Unidos o futebol, o soccer, como eles chamam lá, não é muito conhecido. Mas até para quem não entende do assunto, dava para ver que a coisa estava emocionante. Aliás, quem estava no estádio lá, acompanhou ao vivo essa partida, foi o Elon Musk. Que estava lá na arquibancada assistindo ao jogo lá, né? Realmente foi um jogaço esse. E, bom, a Argentina vai ganhar esse impulso aí de popularidade por causa dessa Copa do Mundo. De qualquer forma, eu acho que o que importa no final das contas é a economia. E como a economia lá está muito ruim, eu sinceramente não acho que isso vai fazer muita diferença não, né? E o ponto de vista libertário dessa coisa? Muita gente pergunta assim, caramba, mas se a gente viver num mundo libertário, não haveria mais Copa do Mundo? Não, de forma alguma. Aliás, a Copa do Mundo já é uma entidade privada, né? Você pode dizer que ela tem lá seus defeitos e tem muitos defeitos, tem muita ligação com governos por aí, governos corruptos. A própria Copa no Catar é uma coisa meio questionável aí, né? Mas o fato é que é uma entidade privada, né? E nada impede que os países continuem organizando seleções de futebol. A região, né? Você pode ter time de futebol por região. Em tese, numa sociedade libertária, você não tem mais o conceito de país, mas você tem a cultura, tem a região ali do lugar. Você pode montar um time de futebol daquela região, pode continuar até a mesma definição que a gente tem hoje. Isso não é problema nenhum, né? Então, é bacana esse campeonato, muito legal. O próximo agora vai ser pertinho aqui da gente, vai ser lá na América do Norte, vai ser uma Copa do Mundo. México, Estados Unidos e Canadá vão organizar essa Copa do Mundo, então relativamente perto. E lembra, essa outra Copa do Mundo vai ter 48 seleções, vai ter mais seleções nessa fase. Então, vai ter mais jogos também, vai ser bacana, né? Vai estar num horário legal para o uso horário aqui do Brasil. Então, deve ser muito bacana a Copa de 2026. A de 2030 não está decidido ainda, mas tem uma candidatura muito forte, que é a candidatura de Portugal, Espanha e da Ucrânia, né? Que tem tudo para levar a Copa do Mundo de 2030. Vamos ver se o Brasil agora recupera em 2026, né? A gente está brincando aqui que o Brasil é a Argentina amanhã, né? Eles elegeram a esquerda, destruiu a economia deles, mas eles ganharam a Copa do Mundo, né? A gente elegeu a esquerda aqui, vai destruir nossa economia nos próximos quatro anos. Quem sabe, pelo menos a gente não ganhe uma Copa do Mundo em 2026, né? Seria justo no final das contas, quem sabe? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.